Beleza, então estamos gravando e essa aqui é uma pequena aula sobre expansões do Shell e o Cretil já vai pegar no meu pé com os pequenos da vida, né? É uma pequena aula sobre expansões porque não dá tempo de falar de expansões em uma hora e meia, duas horas que seja de aula. Só a gravação da aula sobre uma das expansões, que é a expansão de parâmetros, lá no curso Shell GNU, teve uma duração total de três horas de assunto e isso é só metade do assunto expansões do Shell. Então o que eu pretendo passar para vocês hoje é como funciona a dinâmica, o mecanismo da expansão propriamente dito e, é claro, apresentar aqui alguns exemplos muito interessantes de expansões. Nós estamos aqui com o JITSE aberto, o pessoal já está aqui acompanhando ao vivo essa aula e também estão acompanhando por esse terminal que está sendo gravado, que é esse que está indo para as plataformas como o YouTube, como o Odyssey e esse será o resultado final da gravação. E antes que a gente entre no assunto, eu quero lembrar que o curso Shell GNU, que está atualmente na oitava aula, já tem um material super extenso e completo sobre Shell e de um total de 20 aulas. Então hoje nós temos quase 200 páginas publicadas lá no curso e ainda temos mais de 11 horas de vídeo para que você possa aprender. Só que isso são só as oito primeiras aulas. A partir... A proposta é que o curso tenha 20 aulas, no mínimo. Então dá tempo de você chegar agora, fazer aqui o acesso ao meu endereço, blauaraújo.com, tá? E ali você vai encontrar, logo no tópico fixado, as informações sobre como fazer a sua inscrição no curso Shell GNU. Também, uma coisa que foi comentada aqui hoje, e eu tenho comentado em todas as aulas ao vivo do curso Shell GNU, é que esse material aqui, ele está focado no Shell, que é a interface padrão entre o usuário e o sistema operacional GNU. Ele é um dos componentes fundamentais do sistema operacional GNU. Portanto, ele é também a porta de entrada para um conteúdo fantástico e também super extenso, super confiável, principalmente, que são as aulas do curso GNU do professor Cretil, que também está aqui com a gente. Vocês não podem se esquecer disso. Aqui nós falamos do Shell, como o Shell funciona, até mesmo sobre a programação do Shell padrão do sistema operacional GNU, que é o BESH, mas o uso do sistema vai muito além do uso do Shell. E aí é que entra o nosso querido professor Cretil com o seu curso GNU. E antes de começar também, eu quero lembrar a todos, usem máscara, evitem aglomerações se isso for possível. Esse vírus não é brincadeira, como leva a entender o nosso grileiro do Planalto, para ser um pouco mais eufêmico, aqui com vocês nesse vídeo, nessa aula. Tá certo? Eu queria dar as boas-vindas a todos, quem quiser dar o seu boa noite, aí fica à vontade. E em seguida nós vamos começar a falar sobre o assunto de hoje. Obrigado pela referência, Adalto. Eu tenho aprendido bastante com as tuas aulas, não só com essas, como com as do curso também. Então, de fato, aprender GNU é um conjunto bastante extremo e diversificado de conhecimentos. Então, eu trabalho há 20 anos com GNU, ensino GNU há 15 e estou aprendendo um bocado com as tuas aulas. Valeu. Leandro, River está aqui com a gente, Virginia, está aqui também o Vitor, do projeto Move e Pop, Movimento de Educação Popular. Tem aqui também a Agnes, Robson, boa noite. Tem quem também? Mariem Souza, quem eu não falei, o Caio. Enfim, e quem mais chegar? Eu só peço a vocês que, assim que as pessoas chegarem, se vocês puderem repassar para eles os links de onde o terminal está sendo compartilhado. Tá certo? Leandro, você pegou, você chegou por último, você chegou a pegar os links? Que já está aí no chat. Já está aí no chat do JITSE. É o Mariem, é o Mariem ou a Mariem? Porque é um nome meio neutro, né? Mariem. Então, eu não sei se é o Mariem ou a Mariem. Mas, enfim, ele está perguntando qual o método usado na transmissão do terminal via SSH. É a primeira vez que eu vejo. Tranquilo. Isso aqui é muito interessante para vocês pesquisarem. É o Mariem. Então, eu falei certo. Eu já desconfiava aqui. Mas, enfim, isso aqui se trata do T-Mate. T-Mate. Eu vou escrever o nome aqui, ó. Deixa eu... Ah, é Marlem com... Desculpa o velhinho aqui, os óculos são meio vencidos, né? Mas, enfim, o nome do programa é T-Mate, ou T-Mate, né? T-Mate, que é uma modificação de um outro multiplexador de terminal chamado T-Mux. Ele é um T-Mux onde foram removidas um monte de funcionalidades para que ele servisse apenas como um Shell para você compartilhar o seu terminal com outras pessoas simultaneamente, tá? Com várias pessoas. Então, com uma equipe de trabalho ou, então, no nosso caso, nos nossos cursos. Eu utilizo isso nas aulas particulares de Shell e utilizo também no curso Shell GNU. Está sendo muito interessante, muito mais prático para o pessoal acompanhar as aulas assim. Tá certo? E desculpe pelo Mariem, porque, realmente, aqui fica muito pequeno para eu identificar. Bom, então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero perguntar a vocês é se vocês já sabem o que é uma expansão do Shell. Se vocês já ouviram falar de expansão, o que significa isso para vocês? Alguém tem uma noção? Podem falar à vontade aí. A Virgínia nunca ouviu falar. Alô? Estão me ouvindo? Quem que está falando? Agnes. Oi, Agnes. Agora eu localizei. Pode falar. Pessoal, uma das perguntas que eu ia fazer era isso. Na minha cabeça, eu não identifico direitinho a diferença exatamente do que é a expansão do Shell, do, por exemplo, o Bash, né, do ZSH, sabe? Entendi. A pergunta que eu ia fazer exatamente era, quando a gente, por exemplo, eu vejo no Telegram o pessoal personalizando muito o Shell, e aí tem gente que usa aquele ou mais ZSH. Aí, a minha dúvida é, quando a gente usa esse ZSH, os comandos de usar o Bash é a mesma coisa? Muda muito? Ou muda? Ou não muda nada? Então, muda sim, muda bastante coisa no que diz respeito aos comandos do próprio Shell. O nosso trabalho aqui é todo em cima do Bash, porque esse é o Shell padrão do sistema operacional GNU. Tá certo? Existem diversos outros Shells. Mesmo no sistema GNU, por exemplo, o sistema que é distribuído pela distribuição Debian, GNU, Linux, vem com dois Shells diferentes. O Bash, com B de bola, né, ou como o Kretil fala, né, Blau Araújo Shell, né, e o Dash, com D de dado, que é um Shell um pouco mais restrito, mais restrito para atender aos padrões de comandos e de sintaxes do Shell que a gente chama de POSIX, que seria um Shell mais parecido com aquele Shell lá do Unix da década de 70. Tá certo? Então, para manter compatibilidade entre vários sistemas parecidos com o Unix, existe um outro Shell. Agora, existem Shells que são criados para aquelas pessoas que não usam o Shell normalmente, não tem o hábito de usar o Shell, ou então, quando usam, esperam uma série de funcionalidades que o Shell padrão não oferece. E aí é que entram Shells muito bacanas como o ZSH e até o FISH que é voltado para pessoas que ainda... Eles dizem que é para iniciantes, mas eu não gosto de dizer assim, mas para as pessoas que precisam da coisa um pouco mais mastigada porque fazem o uso eventual do Shell. Elas estão muito mais envolvidas com a interface gráfica. Da mesma forma que eu não gosto de chamar de iniciantes, eu também não gosto de dizer que esse tipo de coisa seja muito interessante. Eu prefiro que as pessoas tenham a vontade ou prefiro despertar nas pessoas a vontade para que elas aprendam a utilizar os recursos da forma que tem aqui à disposição. O sistema padrão ele é extremamente poderoso, extremamente completo, só que ele tem o seu jeito de ser. e é interessante você se adaptar a esse jeito de ser porque isso também vai determinar a sua fluência no conhecimento do sistema operacional como um todo. Mas nada contra quem modifica. Temos aqui o nosso amigo River que gosta de usar o ZSH, se eu não me engano. E ele usa e curte e acha bacana, mas ele também se interessa pelo Bash e está utilizando e está aprendendo aqui com a gente o tempo todo. Nós todos estamos aprendendo aqui. Obrigado aí pela lembrança, Agnes. A Agnes publicou novamente no chat os links para visualizar o terminal. Então, respondi a sua pergunta, Agnes? Esqueci de alguma coisa? Sim, sim. Ajudou bastante. Ah, então tá. Obrigada. Que isso, estamos aqui para isso. Vamos continuar, então? Então, ninguém se arrisca a dizer o que é uma expansão, né? Mesmo aqueles que já sabem o que é uma expansão porque estão fazendo o curso do Shell Gnu lá que eu não sei. E eu já disse isso, né? Mas já que ninguém quer se arriscar, o que eu digo para vocês é o seguinte. Oi? Me dá um desconto que eu não cheguei lá ainda, calma. Tá certo. Você começou agora, quarta-feira, né? Mas uma expansão é um mecanismo que o Shell utiliza que pode ser resumido da seguinte forma. Ou que tem alguém com o som ligado aí, ele está dando retorno para a gente, tá? Se puder todo mundo mutar, eu agradeço. Uma expansão é o processo pelo qual o Shell ele vai gerar na linha de um comando alguns parâmetros. Então, por exemplo, digamos que eu tenha... Ah, eu vou dar um exemplo até bem bacana que não envolve nada de novo. Digamos que eu faça isso aqui, ó. ECO ABRICHAVES 1.10 Isso aqui é uma das expansões que o Shell é capaz de fazer. E o processo da expansão será justamente transformar esta palavra que está aqui entre essas chaves em alguma outra coisa que vai ser utilizada pelo comando como um parâmetro, como um argumento. Então, quando eu teclo ENTER aqui nesta linha de comando, o Shell expandiu tudo o que foi daqui deste parênteses, desculpe, desta chave até esta outra chave na forma de uma sequência de números de 1 até 10. Isso é feito através de um processo chamado expansão. Outro exemplo de expansão, deixa eu limpar, seria, no caso, quando a gente pega e cria uma variável, var, vou criar uma variável sobre variáveis também, nós temos uma aula só sobre isso lá no nosso curso Shell GNU. Mas digamos que eu crie essa variável var com o valor de, ninguém antecipou, mas enfim, todos sabem que eu vou escrever aqui banana. Ah, garoto, var igual banana. Então, uma variável, basicamente, é um nome que está associado a um determinado valor. Então, através deste comando, eu disse para o Shell que toda vez que eu fizer referência ao nome var, eu estou querendo o valor, apontar para o valor banana. E eu faço esse acesso, essa referência, através de uma outra expansão. É eco, eu coloco um cifrãozinho aqui na frente do var e, na hora que essa linha de comando for executada, a palavra var vai ser substituído pelo valor para o qual ela aponta, que é banana. Então, o eco só vai enxergar no momento que for processado, né? Então, ele só vai enxergar, entre aspas, o valor banana. Então, por isso é que ele vai exibir banana ali. Então, se eu fizer eco banana, né? Isso daqui foi o que o eco enxergou na hora que foi executado. Por isso que ele imprimiu banana para a gente no terminal. Então, expansão é esse processo de troca. Nem todas as expansões vão envolver você escrever alguma coisa na linha do comando para que isso seja feito. Como, por exemplo, se eu escrever aqui banana entre as aspas simples, tá? Tornando literais todos os caracteres dessa palavra, na hora que houver a execução na linha do comando, repara que as aspas somem. E isso também é resultado de uma expansão. É a última etapa de expansões do shell, tá? Que faz isso em várias etapas, na qual ele vai remover da expansão os caracteres utilizados para tornar literais outros caracteres, como as aspas e como a barra invertida, né? a barra invertida que torna literal o carácter que vem depois dele, dela, tá certo? Até aqui, tudo bem, alguém não entendeu esse conceito porque é o nosso ponto de partida. Alguém tem alguma dúvida? Professor, diga. você colocou eco-banana em aspas simples, mas o retorno do eco-banana em aspas duplas é o mesmo. Nesse caso, para o eco, não faz diferença, mas existe diferença para as outras coisas, não tem? Tem, tem muita diferença. E isso aí tem a ver com o que acontece antes das expansões. E aí foi uma boa pergunta, porque eu poderia até ter começado por aí, se eu fosse um professor um pouquinho mais atento a vocês, né? Mas então, olha só, eco-banana. Isso aqui é uma linha de comando, tá certo? E o shell, ele não vai pegar isso aqui numa tacada só e num passe de mágica vai interpretar o que eu escrevi e providenciar a execução no meu comando. Ele vai fazer isso através de uma sequência de etapas. Na primeira etapa, o shell vai percorrer a linha que eu digitei carácter por carácter atrás de coisas que indiquem para ele, de caracteres mesmo que indiquem para ele que terminou uma palavra. Esses caracteres, também chamados de metacaracteres, são operadores e todo operador na linha do comando tem uma função primária de separar palavras. Então, veja bem, eco, opa, encontrei um desses caracteres, é o espaço. O espaço separa palavras na linha do comando. Então, o que o shell vai fazer? Ele vai registrar essa primeira palavra que ele encontrou e vai continuar procurando por mais palavras. Aí, ele encontrou aqui B, A, 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 encontrei o fim da linha. Então, acabou. Eu tenho duas palavras nessa linha de comando, eco e banana. Geralmente, não sempre, mas geralmente, a primeira palavra vai ser ou um comando do próprio shell, vai ser um programa que você quer executar, vai ser um script que você quer executar ou qualquer outra, ou até qualquer outra coisa desse tipo, desse gênero, um comando interno, uma palavra reservada, um programa, um binário que você chama pelo nome, executável, é claro, tem que ser executável, ou até um script. Mas, o que vier depois dessa primeira palavra, geralmente, se for o caso da primeira palavra ser a referência a um comando, serão os argumentos, ou seja, os parâmetros que vão determinar a forma e o que o comando vai processar, a forma como ele vai processar e o que será processado. Então, essa é a primeira etapa do processamento de uma linha de comando. Até aqui, beleza. Mas, onde entram as aspas nisso? é que, nessa primeira etapa, o Shell vai fazer isso seguindo determinadas regras, as chamadas regras de quoting, que eu gosto de traduzir como regras de citação. Por que regra de citação? Imagina você, num texto, eu tenho ali, eu estou escrevendo para vocês alguma coisa e de repente eu vou citar uma coisa que o Leandro disse. Se eu respeitar as normas, as regras de redação, eu vou colocar a parte que o Leandro está dizendo entre aspas. Não é assim que a gente faz? A gente coloca entre aspas porque aquilo não sou eu, o autor original, que está dizendo aquela referência que eu estou fazendo, aquela citação que eu estou fazendo. Então, a partir daquele ponto, das aspas, tudo que está ali não pode ser interpretado segundo o meu ponto de vista. e o Shell é a mesma coisa. Da mesma forma que eu encontro aqui um espaço e o Shell encontra um espaço e ele sabe que acabou uma palavra e pode haver outra adiante, eu posso ter também palavras que contenham espaços, como, por exemplo, banana da terra. Isso aqui, para mim, que falo português, que penso em português, é uma palavra só, ou uma palavra composta, é a banana e seus atributos. Se eu quiser que esse espaço aqui e esse espaço aqui sejam respeitados entre banana e o da, e o da e o da terra, como sendo pertencentes à palavra e não como operadores do Shell, o que eu faço? Eu utilizo as regras de citação. Então, uma das alternativas seria utilizar a barra invertida, que também é chamado de carácter de escape. Então, eu estou devolvendo para esse espaço, ou dando para esse espaço que está escrito depois da barra, o seu estado original de um carácter literal, não mais um carácter que pertence ao conjunto de caracteres com significados especiais para o Shell. Entendeu a ideia? Então, dessa forma, aqui, eu teria uma única palavra, porque esses espaços fazem parte do conjunto de caracteres que começou aqui na letra B e terminou na letra A. A mesma coisa eu conseguiria com outro símbolo que o Shell identifica para determinar as regras de citação, que são as aspas. As aspas fazem a mesma coisa, só que em grupo. então, em vez de escapar, em vez de tornar literal apenas esses dois espaços, eu estou tornando literal qualquer coisa que aconteça aqui entre as aspas, no caso que eu usei duplas, mas eu poderia ter usado simples, tá certo? Neste caso, ou com aspas duplas, o efeito final, neste exemplo, seria o mesmo. Deixa eu tossir aqui rapidinho. Desculpa. Enfim, porém, existe uma diferença em como o Shell vai processar as regras de citação no caso de aspas simples e duplas. E a diferença está bem aqui, ó. Eu vou trocar banana pelo que a gente estava falando agora há pouco, a expansão da variável var. A variável var tem o valor banana, não é verdade? Está lá em cima, ainda no terminal. Agora, se eu der enter aqui, olha o que vai acontecer. As aspas simples, deixa eu colocar aqui de novo, porque eu não tenho como selecionar e vocês verem. As aspas simples, elas tornaram todo e qualquer caractere aqui dentro literal. literal. Então, inclusive, o cifrão, que é o caractere que indica para o Shell que eu quero fazer uma expansão, também foi tornado literal e, por isso, não houve expansão nenhuma. Isso aqui é apenas uma sequência de caracteres formando o cifrão var. Agora, se eu utilizar aspas duplas, o que acontece é que elas se comportam exatamente igual às aspas simples, porém, elas permitem duas exceções e mais duas exceções também mais condicionadas. Eu vou explicar isso com calma. Uma dessas exceções é justamente o caractere cifrão. O caractere cifrão, dentro de aspas duplas, nunca é tornado literal. Portanto, ele, aqui nesta posição, ele vai providenciar, ele vai permitir que aconteça a expansão da variável var. e por isso eu tenho o resultado banana da terra e não cifrão var da terra. Entendeu a diferença entre os três? A barra invertida, aspas simples e aspas duplas? Entendi. E eu estava fazendo aqui junto com você. Ah, maravilha. Tá? O Blau, diga. Eu estou vendo que você usa, do ponto de vista didático, o cursor. eu não sei se todo mundo está acessando via web, via web fica perfeito, mas via o SSH, pelo menos aqui para mim, eu não consigo ver a sua movimentação de cursor, então quando você movimenta para indicar esse espaço, no SSH eu não vejo, na web está perfeito. todo mundo está assim? Porque o retorno que eu tenho tido é que o pessoal vê, viu, ô Cretil? No temate não aparece não, Blau. Você está no temate? Sim. Você quer dizer no terminal com o comando SSH, como o Cretil falou, né? Não, eu acessei o URL do temate que passaram aqui no chat. É interessante porque era a informação que eu tinha que o cursor estava anotar se ele está vendo, a Nanda está vendo, enfim. Eu estou vendo também. Eu vou acessar pelo SSH, não tem problema não. Não tem problema. pelo SSH eu estou vendo. No meu caso é o contrário, pela web está perfeito, eu estou vendo o cursor tranquilo, pelo SSH é que eu não estou vendo. É, eu estou vendo que varia um pouco dependendo do terminal pelo visto, porque infelizmente os alunos particulares eles têm me dado o retorno de que enxergam perfeitamente o movimento do cursor, porque o problema é que a seleção é que vocês não veriam, entendeu? Mas tudo bem, tudo bem, vamos em frente, aí eu fico avisado disso agora. Entendeu então como que a linha do comando vai ser processada e vai seguir essas regras, né? E inclusive isso afeta as expansões, por isso que eu deveria até ter começado por isso, valeu pela pergunta, Virgínia. Tá? Valeu, professor. Então tá, eu vou limpar novamente o terminal e vou tomar um gole de café para molhar as palavras. Porque eu quero mostrar então agora alguns tipos de expansão, alguns tipos que vocês talvez até tenham utilizado já e não sabem não sabiam ligar o nome à pessoa. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, eco tio, qual vai ser o resultado desse comando? Quem sabe pode falar, os outros vão... é só a home. Exatamente, a minha pasta, o caminho da minha pasta pessoal, do meu diretório pessoal. E olha lá, barra home, barra blau. Por que isso aconteceu? Porque o tio, ele é uma das expansões do Shell. Aliás, é a segunda que acontece na sequência das expansões que o Shell processa. Ele faz, ela faz, o tio faz a expansão, é expandido, aliás, a forma correta é essa, de dizer, o símbolo ali é expandido, a sintaxe que você escreve é expandida, seja uma variável, a variável é expandida, tá certo? É assim que a gente se refere à coisa. Então, o tio, ele é expandido para o caminho da pasta pessoal do usuário, mas também para de outros usuários. Sabia dessa, Virginia? Sabia dessa? Como assim? você pode expandir o caminho de outro usuário. Por exemplo, eu não tenho aqui outros usuários nessa máquina, né? E também não vou fazer isso agora, porque já são quase 40 minutos de aula, mas olha lá, se eu fizer tio root, olha lá, eu vejo o caminho da pasta do root, tá? E se eu tivesse outro usuário? Eu não sabia, não. Experimenta, quem tem mais de um usuário aí no sistema? Eu ia saber, acho que o Cretião tem um monte aí, né? Ele tem, ele tem Cretião, ele tem usuário Windows, Administrator. Enfim, né? Então, a Nanda também colocou aqui no chat, né? Que ela fez ali, é tio, depois fez tio neta e apareceu o home neta, enfim. Então, essa aí é uma, essa aí é uma característica dessa expansão, né? Você pode expandir também a pasta, o caminho de outros, de outros usuários do sistema. Legal. Mas foi boa a experiência, já valeu, o Nanda. Certinho? Então, esse é um tipo de expansão. Tem aquele outro tipo de expansão que eu mostrei logo no começo, e aliás, é a primeira expansão que o Shell faz. Ele segue uma sequência aí de umas oito ou nove expansões. Eu não me lembro agora o número de cabeça, mas eu vou fazendo aqui e vocês vão contando, né? Aqui, ó. Que foi aquela expansão de uma sequência entre chaves, tá? Um a cinco, por exemplo, e eu tenho a expansão dessa sequência numérica. E isso não está limitado a um caractere. Eu posso escrever aqui de dez a vinte e cinco, tá? E ele faz esse intervalo, tá certo? Você determina o início, determina o fim, e ele expande pra gente todos os números desse intervalo na forma de argumentos na linha de comando, na forma de parâmetros que vão entrar como parâmetros do comando onde a expansão é feita. As chaves também permitem, no caso de sequências, que você determine os saltos, tá? e você pode fazer isso em intervalos de cinco e cinco, por exemplo, e você vai ter apenas dez, quinze, vinte e vinte e cinco, tá certo? Também é possível fazer a expansão entre chaves de intervalos de caracteres alfabéticos. Então, eu posso colocar aqui de A a Z saltando de cinco e cinco, tá? Ficou quase que putz ali no final, AFK, fora do teclaro, putz, né? Esse salto, ele é opcional, então você pode fazer aqui, ó, a expansão de toda a faixa. Agora, a regra é que eu não posso misturar o início, no início e no fim, caracteres que não pertençam ao mesmo, a mesma classe de caracteres. Então, por exemplo, número, só pode ser, só posso gerar sequências de números com números e de caracteres alfabéticos com caracteres alfabéticos. Se eu fizer, por exemplo, aqui, Z até A, ele faz ao contrário. Se eu fizer Z até 1, aí ele não expande. E quando não expande, ele volta com a expansão literalmente, ela é representada literalmente, é essa passa a ser a palavra que é utilizada pelo eco como argumento e, portanto, é a palavra exibida. Tá certo? Eu posso fazer... Oi? Então, a expansão, nesse caso, seria só para sequências mesmo. Independente de números ou letras, seria uma expansão de sequência. É uma expansão de sequência. O nome dessa expansão, ela é expansão de chaves. Essa é uma das expansões de chaves possíveis. Uma das duas expansões de chaves possíveis. A outra eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas essa é uma que é chamada de expansão de sequência também. eu vou mostrar uma coisa também que você pode fazer, eu vou limpar. Eu vou colocar aqui de zero até cinco também para não ficar muito longo. Mas eu vou colocar um que a gente chama de preâmbulo. eu posso colocar aqui uma palavra, um carácter, uma string completa. E essa expansão, e aí tem que estar grudadinho o A aqui na chave, essa expansão vai gerar para mim combinações desse preâmbulo com os valores expandidos. Olha que interessante. a zero, a um, a dois, a três, a cinco, como poderia ser a alfa, sei lá, zero, tal, tal, tal. Ou então, posso colocar várias palavras aqui. Alfa, beta, mais, esse carácter aqui, precisa ser escapado, viu, Virginia? Está vendo? Para que isso aqui tudo seja o quê? Uma única palavra na linha do comando. Então, de alfa até aqui tem que ser uma palavra só. E aí eu tenho alfa, espaço, beta, zero, alfa, espaço, beta, um, e assim por diante. Também funciona com os apêndices, que são sequências de caracteres que a gente coloca depois da última chave. Então, se eu colocar aqui B, eu vou ter 0B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B. Está certo? E é a mesma coisa, beta, está certo? 0B, 1B, 2B, até 5B. Ou então, com espaços, então a gente escapa o espaço, alfa. Está certo? Foi gerada a sequência combinando esses valores. E é claro... Eu testei aqui para ver o que dava, na verdade, se eu colocasse com aspas com o alfa, o alfabeta grudado com a expansão de chaves. E aí, ele me deu alfa, alfabeta. Ah, não, ele me deu certinho, alfabeta 0. Funcionou também. Funciona também, porque não pode ter espaço entre o preâmbulo ou o apêndice e esses intervalos. É o que eu vou mostrar aqui agora. AB, eu posso usar os dois ao mesmo tempo, né? E eu tenho A0B, A1B, até A5B. Mas, se eu puser um espaço aqui entre eles, eu tenho o A lá no começo, eu tenho o B lá no final e só no meio que aconteceu a expansão. Porque a expansão das chaves, ela tem que acontecer em uma única palavra. Ela tem que ser escrita em uma única palavra. É claro, então, se eu puser aqui dessa forma, como você fez, não foi isso que você fez, Virgília? A, espaço, mas tudo é entre aspas. Mas eu usei dupla. Eu usei aspas dupla. Tanto faz. E aí você tem os espaços ali considerados literais e então faz parte da mesma palavra. Não tem problema nenhum. A diferença entre aspas duplas e simples é uma diferença assim até de um certo preciosismo. As aspas duplas, você só tem que tomar cuidado porque se você tiver algum caractere que seja permitido, ele vai ser expandido. Entendeu? Por exemplo, o cifrão. O cifrão vai causar expansões. Então, você usa aspas simples para restringir esse comportamento. Já, o problema maior das aspas duplas que falam por aí e eu pessoalmente acho isso irrelevante, pelo menos dentro do uso que a gente faz do Shell e dos scripts criados em Shell, é o fato de que quando você utiliza aspas duplas o Shell vai ter um trabalho extra de verificar se existe uma expansão para ser feita lá dentro. Entendeu? Já com as aspas simples ele não se dá esse trabalho. Com licença, boa noite. Boa noite. Quem está falando? É o Marlin. Boa, Marlin. Então, uma coisa que eu percebi e eu achei bem interessante que eu estava testando aqui que no caso a expansão ela trabalha com uma sequência contínua de caracter e é por isso a gente coloca o escape. E é desse modo ele vai encarar lá o metadado espaço como se fosse uma sequência, né? Ou seja, encarar aquilo como um caracter também. Exatamente. Quando eu coloquei aqui entre aspas ele colocou o alfa como o primeiro e resolveu o beta ele fez a expansão do beta de 0 a 5. Nesse caso aqui ele ainda reconheceu o espaço como um carácter de separação e não resolveu. Isso que eu achei interessante. Você disse que você fez isso aqui que eu estou mostrando. Confirma para mim. É isso que você está dizendo? Foi uma das coisas que eu fiz e que eu já fiz por último. Que é o que eu falava agora que nesse caso aqui ele já torna tudo literal e não faz a expansão de variável. Exato. Então existe toda uma diferença entre a barra ou as aspas duplas e as aspas simples, né? Isso. E aqui, ó. Está lá mesmo, inclusive, né? Com aspas duplas e aspas simples. Por isso que eu fiz separadamente aqui, ó. O a espaço entre aspas simples e o espaço B também entre aspas simples. Porque a chave aqui já não vai ter significado para o shell a partir desse momento. As únicas exceções com as aspas duplas são o quê? São o cifrão que expande variáveis. E o acento grave que o pessoal chama de backtick que vai iniciar ou encerrar uma substituição de comandos. A forma antiga de fazer substituições de comandos. Eu coloquei aqui no chat o eco, no caso, como eu coloquei, né? Que eu fiz aqui agora. Resolveu o beta. Não necessariamente. É, porque é alfa, espaço, beta, abre chaves, zero, aí, B. Isso. Ah, no teu não resolveu. No meu, no meu ficou. Eu coloquei os dois. Daí eu já não sei. Porque no meu terminal o terminal fez no seu não. Não é terminal, é o shell. Qual é o seu shell? Ah, eu estou usando o terminator. Mas, o shell. É o bash normal. Ah, é o bash. Isso que importa. O bash. Tá. Não sei dizer se tem alguma opção que permita isso, tá? Mas, esse aqui seria o comportamento esperado mesmo. Agora, eu não vou nem dizer nada, Marley, porque, esses dias mesmo, eu passei um carão achando que eu tinha falado uma coisa errada e tal, e, na verdade, foi uma mudança, uma atualização do bash que houve, agora em dezembro, e, algumas coisas que eram permitidas durante a fase aí até o bash 5, passaram a voltar a se comportar como era lá no bash 4. Então, não vou nem falar nada porque pode ser até uma coisa dessas. Não, agora sim, eu posso falar porque eu errei. Eu não coloquei dessa forma, o meu aconteceu como você optar aqui, olha, foi dessa forma que eu coloquei. Ah, sim, essa funciona. Essa foi a primeira que a gente fez, inclusive. Deixa eu limpar aqui porque já está ficando cheio o terminal. Olha lá, agora com o escape do espaço, isso aí era esperado também, porque eu só estou escapando quem? O espaço. Eu só estou tornando literal aquele espaço. Mais cedo, eu ia fazer uma pergunta só que eu não conseguia porque não estava habilitado, meu navegador, o microfone. lá na hora que você coloca o tio, aí coloca o nome do usuário e ele expande para o diretório, para a home lá do usuário. Nesse caso, ele encara como se a resolução dele fosse uma variável de ambiente. Quando você não coloca a variável, você não coloca o nome, não define daquela forma estática, então ele resolve, como se fosse uma variável do meu chat, tipo o cifrão user. Mas como eu estou colocando de forma estática, então ele já expande. inclusive se eu colocar tio, barra e um nome qualquer, ele vai colocar o meu, a minha, meu diretório, mas aquela entrada estática que eu coloquei. Exatamente. Home, blau, Leandro, mas por exemplo qualquer coisa. Sim, e eu fiz a demonstração que fiz questão de mostrar Leandro, porque às vezes o pessoal imagina, não, eu coloquei aquele Leandro, ele vai expandir porque eu escrevi Leandro. Mas não, tem que ser um usuário existente no meu sistema. Está vendo que o Leandro não existe no meu sistema, portanto não há expansão da pasta Leandro. Está certo? Está, obrigado. Bom, agora vamos em frente que tem coisa mais legal aqui ainda. Deixa eu mostrar para vocês aqui umas coisinhas, que o Cretião já está se divertindo lá e dando spoiler, mas tudo bem. Então, outra coisa que eu posso fazer, não em vez, mas em conjunto, eu posso fazer coisa do tipo aqui, combinar duas expansões ou mais expansões de, botar, eu botei dois ali de bobeira, cinco, e aqui é de A até E. E ele vai fazer todas as combinações possíveis aqui para a gente, está vendo? Um A, depois passa para dois A, quatro A, cinco A, então ele faz as combinações, inclusive eu poderia colocar mais uma aqui, botar, sei lá, de J até K, L, M, N, até N, não sei se eu contei certo aqui, porque eu estou digitando e falando e pensando, mas, olha ali, ele gerou tudo isso para mim, está vendo? Então, dá para fazer combinações aqui diversas com essa expansão, sem precisar recorrer aos recursos de programação do Shell, que envolveriam aquelas estruturas de repetição, os loops, que seria a forma onde você imaginaria, que você imaginaria utilizar para gerar essas combinações. Então, é super tranquilo. Aliás, o Vitor, tem um aluno nosso, um amigo e aluno nosso aí do curso Shell Genu, que ele gosta também de brincar com estatísticas de loterias. Eu também fazia muito isso, eu trabalhava com isso, na verdade, e ele ficou maravilhado com a possibilidade dele utilizar esse recurso aqui, que você também curtiu a beça, para fazer justamente fatoração, para fazer até o cálculo da quantidade de combinações possíveis com determinadas jogadas na loteria, que ele gosta lá. Então, ele ficou bastante animado com isso. Mas, tem coisa mais interessante ainda. Aliás, eu falei que era o Cretil que estava dando spoiler, ele era você, Vitor, porque, como eu falei aqui, fica meio longe de mim, deu uma misturada na minha vista. Era você que estava dando spoiler. Mas, tudo bem. E você pode abrir o microfone para falar também, Vitor. Eu sei que seu microfone funciona, a gente estava conversando antes da aula, poxa. Então, tá. Vamos fazer aqui para o Cretil, ECHO SSHD, com certeza. Tá. E ele pegou isso, até, a gente poderia experimentar outro, se fosse o caso, lá do ETC, base WD, né. Tem ali alguns outros que talvez tenham um espaço ali no sistema de arquivos. Bom, mas não terminei ainda a expansão de chaves, gente. Tem muita coisa sobre expansões de chaves. E para vocês terem uma ideia, a gravação disso aqui demorou um tempão lá para o curso. Mas, vamos lá. Além da... Além não, eu quero mostrar uma coisa legal aqui para vocês. Uma coisa bem bacana. Ó, vou fazer um eco. Eu vou utilizar um apêndice só para a gente ter uma indicaçãozinha. Eu estou usando o X, tá certo? E aqui, olha, eu vou fazer a expansão da sequência que vai do carácter Z maiúsculo até o A minúsculo. O que existe entre o Z maiúsculo e o A minúsculo? Alguém chuta o que pode ter ali nessa sequência? Será que ele vai fazer de Z até A maiúsculo e depois vai fazer A minúsculo? O que será que acontece nesse caso? Eu tinha feito agora, o Crequia também fez. Tem uns caracteres de... É... Esqueci. É, eu sei que... Exatamente. Especiais? Não especiais, não. Olha aqui, ó. Isso aqui tem alguma coisa a ver com a tabela POSIX? É, tabela ASCII, exatamente. Eu vou copiar aqui para colocar na linha de comando e poder usar o cursor, tá? Então, eu estou copiando, vocês não vão ver isso. Tá? Mas na gravação depois vocês podem acompanhar. Tá? Deixa eu limpar. Olha só, aqui está o Z do início da minha sequência, correto? Z maiúsculo. Ele vem com o X na frente. Então, o X marca um carácter expandido dessa sequência. É para isso que eu coloquei foi para isso que eu coloquei o X, tá? Então, repara, o seguinte é o X abre colchete. Depois é o X que parece estar sozinho, mas não está. Tem espaço. É, tem só um espaço ali, mas parece que ele está sozinho e não está. Depois vem o X e o fecha colchete. Depois vem o X com o circunflexo, o X com o sublinhado, olha aqui o acento grave que eu falei, que também é chamado de backtick, e finalmente o A minúsculo do fim dessa sequência. E o que é essa sequência de caracteres? Olha aqui, man as que i. Vamos ver o que existe entre o A, o Z maiúsculo e o A minúsculo. Vai aparecer aqui agora, veja bem, Z já está no meio do terminal para vocês. Infelizmente, eu não consigo navegar por esses caracteres, mas, enfim, eu tenho o Z, colchete, olha a barra invertida aí, outro colchete, circunflexo, sublinhado, acento grave e a letra A, minúscula. Então, Oi? É, a gente aqui, esse acento não é a crase, não? Crase é o que, o efeito do acento grave. A crase é o fenômeno da língua, do idioma, da nossa forma de escrever as coisas que você representa por um acento grave. A crase é o fenômeno, o acento se chama grave. Está certo? Está certo. Isso. Então, repararam de onde veio essa sequência de caracteres? É porque a sequência foi gerada a partir deste intervalo. Z é válido, A é válido. Eles são caracteres da mesma classe. Então, é válida a expansão dessa sequência. Mas, aqui no meio, o que eu tenho não são caracteres que eu esperava ter, por exemplo, quando eu fiz de trás para frente, de Z para A. Está certo? Então, as expansões, elas têm as suas peculiaridades e às vezes a gente não espera que elas se comportem de algumas formas. Eu estou falando de expansão de chaves, não estou falando das outras não. A expansão de chaves às vezes pode causar uma certa surpresa nos resultados, mas todos eles são perfeitamente lógicos. Está certo? O Cretinho vai ter que sair uns minutinhos, não tem problema, e a gente aproveita para falar o que a gente precisa falar, mas não pode falar na presença dele. é assim que funciona por aqui. Mas, enfim, como é que é impostor, Virginia? Ele é, ele é impostor. Tenho certeza que ele foi consertar lá o Windows dele que está com tela azul. Pois é, só pode ser isso. Beleza, mas não acabou a expansão de chaves. Olha só que interessante. Além das sequências, eu falei que eram duas, dois tipos de expansão de chaves, além das sequências, eu posso expandir listas e strings. Aliás, é isso aqui que eu quero. De novo, River, olha aí. Da mesma forma que antes, esse conjunto todo aqui tem que ser apenas uma palavra na linha do comando. Não pode ter nenhum operador nem espaço aqui no meio. E o resultado dessa expansão é justamente a lista das palavras que estão lá dentro. Uma diferença dessa expansão de lista de palavras para sequências é o fato de que eu vou colocar aqui uma variável, vou criar uma variável aqui chamada A e eu vou atribuir a ela o valor 10. Correto? Então, agora eu tenho uma variável com valor 10. E eu vou tentar utilizar essa variável para expandir aqui dentro da expansão de uma sequência pela chave. Então, de 1 até A. Isso é uma das coisas, das primeiras coisas que a gente tenta fazer no Shell e quebra a cara, porque não funciona. Simplesmente, a expansão onde vai acontecer o valor da posição final, do carácter final, da sequência, do final da sequência, ela vai ser expandida bem depois da expansão das chaves em si. Então, as chaves não chegam a ser sequer, nesse momento, ela não é nem identificada como uma expansão de chaves, porque eu tenho caracteres de classes diferentes e, num estágio seguinte, quando acontecem as expansões dos valores das variáveis, aí, o Shell faz a substituição do cifrão A pelo valor 10, mas já é tarde demais para a expansão das chaves. O que eu quero dizer com isso é que a sequência de processamento das coisas pelo Shell, pelo Bash, importa. Então, se eu digo que, num primeiro estágio, vão acontecer as expansões de chaves, não adianta você tentar colocar o carro na frente dos bois, especialmente, se for uma sequência. Por quê? se eu criar aqui, além da variável A igual a 10, eu colocar B igual a 20 e C igual a 30, eu tenho três variáveis agora, se eu fizer a expansão de chaves para a exibição de listas de strings, aí, a coisa muda de figura. Cadê? B, C. Aí, a coisa muda de figura, porque essa expansão de listas de palavras já tem um comportamento diferente. O Shell ainda vai identificar que é uma expansão de chaves, só que ele vai aguardar todas as expansões que possam vir a acontecer entre as chaves separadas por vírgulas. Tá certo? Então, aqui, eu tenho uma expansão dos valores das minhas variáveis. é só desligar o seu terminal, tá? Ou então, eu acho que você vai sair com Ctrl B e... Ah, Exit! Não, é Ctrl B e Ezinho comercial. Tá? Mas você pode sair só desligando também que não tem perigo, tá? Desligando o terminal. Ctrl D também acho que funciona. Tá? O Ctrl D também funciona, se eu não me engano. E eu aproveito para tomar o meu café, Josiano. Então, vamos lá. Já está acabando o nosso tempo. Eu vou... Já vou encaminhando para o final. Entenderam a diferença? Eu não posso expandir nada dentro de uma expansão de sequência entre chaves, mas eu posso expandir o que eu quiser dentro de uma sequência de... de uma lista de strings. Correto? Professor, diga. Uma coisa, lá na primeira linha. Como que eu colocaria se eu quisesse... que o output fosse banana, vírgula, laranja, vírgula, abacate? E a segunda é... como eu faria para fazer de um a dez nesse segundo exemplo do eco para funcionar? Você quer que banana, vírgula, seja uma palavra? Isso aqui? Sim. Isso. Ah, eu terei que colocar o escape na vírgula. Entendi. Você está tornando literal aquela vírgula que faz parte ali dentro dessa estrutura, ela tem um significado especial. Está certo? E no segundo caso, aqui que é esse que você está falando, não tem jeito, só escrevendo. Ou, não utilizando o shell, os recursos internos do shell. Seria o caso de um sec, por exemplo, um dez ou a. Está aí, você utiliza um comando que está à disposição, mas não é um comando do shell, ele é um executável, ele é um utilitário do sistema. Está certo? Entendi. Show. Aí, o comando sec, aliás, aliás, um detalhe, quando a gente fala do comando alguma coisa, comando sec, comando ls, é claro que a gente está falando de um programa que está lá no sistema de arquivos, tem a sua pasta, tem o seu binário e tudo mais. Mas, quando a gente está falando do shell, da linha do comando, aquilo tudo que está escrito, que pode ser, inclusive, apenas a palavra sec, apenas a palavra ns, é um comando. Quando ele está em uso, ele está na função de um comando. Tudo que a gente escreve no shell é sempre um comando. Todas as linhas de um código, de um script, são comandos, mesmo que eles contêm chamadas a executáveis, binários executáveis. Está certo? Então, só para deixar claro isso, e tem umas diferenças, umas diferenças a mais que eu explico, tanto no livro, quanto no curso Shell Gnu. Está certo? Só para deixar aqui, para a gente conversar, utilizando mais ou menos a mesma linguagem. Está certo? Entendeu a diferença, então? O que é possível fazer, o que não é possível. bom, eu acho que essas duas primeiras expansões já dão, assim, para a gente uma visão do poder do Shell. Como eu falei, são horas e horas de expansões, e eu achei interessante que vocês gostaram das expansões de Chaves, ao ponto de a gente ficar praticamente a hora inteira aqui, falando somente delas. Eu pretendia falar sobre muito mais coisas, mas eu já achei legal isso, achei bacana, e a gente pode, se vocês quiserem, marcar uma próxima na semana que vem, a gente pode até formalizar, que às sextas-feiras, às 19 horas, seria o horário da gente falar de Shell, e a gente vai brincando dessa forma. O que vocês acham? Eu acho que eu prefiro as aulas do Prechel, porque durou mais tempo. Está certo. E durante, de 8 a 9 horas, brincadeira, super curti. Mas você não podia dar só um briefingzinho, que eu não sei se a expansão dos colchetes, só um briefing. Colchetes? Eu não sei se chama expansão também, quando você usa o colchete. Ah, tá. Eu vou dar assim, eu vou dar mais do que um briefzinho, porque você agora me deixou enciumada, porque você falou que prefere as aulas do Prechel. Então, você vai sair agora, e eu vou passar para todos os outros o que eu vou mostrar. Olha só, tenho dois tipos de variáveis aqui, tá? Olha só, vou tentar ser rápido, porque tem gente que está querendo ir para a live do Fedora também, da comunidade Fedora, mas enfim. O seguinte, eu tenho dois tipos de variáveis, Virginia. Eu tenho uma variável, como eu fiz aqui agora há pouco, a varbanana, que é um nome que aponta para... Sumiu o meu mouse, caramba, que porra que ele foi parar? Achei. Que é um nome que aponta para um valor, apenas um valor. Mas não é a única forma de eu criar variáveis, eu posso ter variáveis cujos nomes apontam para diversos valores, para vários valores, várias variáveis apontando para vários valores. Isso aí já é... Virou quase música do Engenheiros, né? Várias variáveis. Mas eu posso chamar minha variável, por exemplo, agora de bicho, tá certo? E para cada valor que eu quero dar ao nome bicho, eu coloco o que eu chamo de índice. Então, o bicho zero, porque eu sou um nerd, né? E nerds que começam a contar do zero, vai ser o gato, que é um bicho que nenhum nerd gosta. Na verdade, todo nerd tem medo de gato. O bicho de índice... Eu gosto. Ah, então você não é nerd. Vai ser cachorro, né? O bicho três... Vai ser... Sei lá, zebra. Tá certo? Então, neste momento, ô Virginia, o que eu tenho aqui é um nome bicho com três valores. isso aí dentro da terminologia brasileira a respeito da área da... Desculpem, fugiu a palavra da ciência da computação, é o que se chama de vetor. Na verdade, não é só brasileiro. Isso vem lá dos princípios da linguagem C. Eles chamam isso de vetor também, tá? Em inglês, inclusive. Só que eu prefiro chamar de matriz, eu prefiro chamar de array, que seja em inglês, tá? Mas é tudo a mesmíssima coisa. O lista... E, dependendo da linguagem, inclusive, Agnes, é o seguinte, alguém vai olhar isso e vai dizer que é uma lista, que é um tuple, que é um dicionário, enfim, é um vetor, é uma array, tá? Aqui a gente não tem essa diversidade toda. Eu só tenho dois tipos de variáveis vetoriais para falar a verdade. Essa aqui eu tenho números, 0, 1, 3, você reparou que eu nem precisei colocar o 2 ali, né? Ou eu posso ter strings dentro dos colchetes, que é o que a gente chama também de subscrito. Então, o nome e o subscrito, dependendo do tipo de subscrito, eu vou ter um vetor que é indexado, quando é número, ou associativo, que é quando eu tenho uma string. E é associativo ao que se costuma chamar por aí de dicionário, inclusive. tá certo? Muito bem. Como que eu acesso esses valores? Bom, eu falei para você que para acessar o valor do var, eu preciso expandir esse nome dessa variável. Eu faço isso, olha aqui, var. tá certo? E eu tenho ali a banana. Agora, e se eu fizer bicho abre e fecha colchete, 0, o que eu tenho é gato 0. Ah, mas pera lá, e se for o 1? Gato 1. E se for o 3? Gato 3. Por quê? O que ele fez aqui, o que o Shell fez, foi pegar bicho, o primeiro valor de bicho, que é o bicho 0, que é gato, e considerou apenas essa variável como se fosse uma variável escalar, aquela que aponta para um valor. Então, bicho só aponta para gato. Então, falta alguma coisa para que eu tenha, de fato, a expansão do valor de qualquer um desses índices. E isso a gente faz utilizando toda essa parte do nome e do subscrito entre as chaves. E aí eu tenho bicho 3, zebra, bicho 1, cachorro, e bicho 0, gato. Você está entendendo? Então, essa aqui é a expansão de variáveis do tipo vetorial. É a expansão vetorial. Deixa eu limpar. Muito show. Mas é muito difícil. Não, não é. Porque, na verdade, isso aqui que eu estou mostrando para você agora, esse eco cifrão var, ele é uma exceção. Ele é uma condescedência, é uma condescedência do Shell com você. porque, a rigor, você deveria colocar assim. Essa é a forma padrão de você fazer a expansão de uma variável. Você tem o opcional de não utilizar as chaves quando a variável é escalar, ou seja, ela aponta para um valor apenas. mas essa é a forma padrão. Inclusive, você é obrigado a utilizar dessa forma quando você utiliza as modificações das expansões, que é o que eu pretendo mostrar para vocês na semana que vem. Mas, basicamente, essa é a ideia. Essa é a forma padrão. E aqui dentro, eu coloco, se for o caso de Bishop, onde eu tenho vários índices, eu vou colocar um aqui, não mudou nada. Eu só coloquei o quê? O subscrito, o índice. Entendeu? Entendi. Beleza. Agora, como eu falei, essas expansões são bastante interessantes também. Isso aqui que a gente chama de uma forma geral de expansão de parâmetro é a expansão de valores variáveis. Então, tem umas coisas muito loucas que dá para fazer. Por exemplo, eu quero saber quantas palavras tem em banana. Eu venho aqui e coloco o joguinho da velha antes do nome da variável. E aí, banana tem seis letras. Não preciso fazer funções super complexas. Eu só coloquei um símbolo ali na frente do nome da variável. Isso, automaticamente, fez com que o shell interpretasse, expandisse, em vez de um valor original, a quantidade de caracteres desse valor. Olha que show! E se eu quisesse ver a quantidade de elementos em bicho, aí é um pouquinho mais complicado, mas vamos por partes. Eu quero ver primeiro quantos caracteres tem o elemento bicho1. E olha lá, oito. Será que é mesmo? É cachorro. Ca-cho-ro. Oito caracteres, certinho. Agora, se eu quiser saber quantos elementos tem na variável bicho, nesse vetor bicho, aí, em vez de um número de zero até o número que, ou do índice ali dentro dos colchetes, eu posso utilizar dois caracteres que também vão ser muito úteis e vão aparecer em várias situações no shell, que são o caractere arroba ou o caractere asterisco. Para essa finalidade que eu estou mostrando, eles têm a mesma função. se eu colocar aqui um arroba, o que vai acontecer é que eu vou dizer para o shell que eu estou fazendo uma referência a todos os elementos do meu vetor, da minha array, da minha matriz. Então, a cerquilha aqui na frente vai me mostrar o quê? O número de elementos da minha array. E olha lá, são três elementos mesmo, gato, cachorro, zebra. Está certo? Ah, e se eu quiser ver esses elementos todos? Legal, é só tirar a cerquilha aqui da frente. Olha lá, gato, cachorro e zebra. Eu tenho os três, né? E se eu quiser ver o índice? Ah, tranquilo, mete uma exclamação ali na frente. E agora eu tenho os índices. Entendeu? Então, essas modificações... Eu podia também, com licença aqui, tu podia também falar a diferença do asterisco lá e o arruma. Posso falar sim. E, cara, o Josiano está com a gente aí, rapaz. Até abriu o microfone. Mas, enfim, olha só, essas modificações que a gente faz na expansão é que vão dar, assim, para a gente uma flexibilidade, um poder enorme de processar informações que seriam processadas de formas muito mais complexas com simples adição de símbolos aqui. Você quer ver outra coisa engraçada? O que você pediu mesmo, Josiano? Só para eu não esquecer, eu vou anotar aqui. Era a expansão... A diferença entre... A diferença, tá. E aí que vai entrar. Olha só que interessante. Quer ver a diferença entre o arroba e o asterisco, porque eu vou fazer os dois aqui, ó. Bicho expandiu isso. Zebra ou asterisco expandiu isso. Tá? Com o arroba ou com o asterisco eu tenho aparentemente o mesmo resultado. E na verdade é exatamente o mesmo resultado. Só vai ser diferente se o arroba e apenas o arroba quando utilizado em qualquer situação que ele é utilizado se ele aparecer aqui entre aspas duplas e tem que ser aspas duplas senão não acontece a expansão, né? Ele vai preservar o significado literal de palavras que contenham eventualmente caracteres que podem ser confundidos com operadores com separadores de palavras. Então aqui eu não tenho esse caso mas eu poderia criar aqui uma variável chamada alunos e aí eu vou até mostrar outra forma de criar um array que não é o assunto dessa nossa conversa mas já fica aí de dica então ó João espaço Maria espaço e Luiz Carlos ou Carlitos tá certo? Eu tô colocando aqui dentro dessa desse vetor e falar colocando dentro é coisa de outras linguagens, né? mas enfim eu estou definindo que alunos vai receber três valores João Maria e Luiz Carlos desses três o único que precisa de aspas na verdade é o Luiz Carlos porque os espaços aqui são separadores de palavras e sendo separadores de palavras o Shell já sabe que aqui é um elemento aqui é outro elemento e aqui aí sim entre as aspas simples eu tenho um terceiro elemento porque as aspas estão tornando esse espaço aqui entre Luiz e Carlos literal não é mais um operador do Shell perfeito vamos confirmar isso? legal vamos lá alunos tá lá João Maria Luiz Carlos dessa forma eu não vou conseguir enxergar tá mas eu vou fazer o uso deixa eu fazer um negócio aqui que aproveito e mostra uma coisa que muita gente não conhece inclusive talvez você não tenha se tocado ainda Josiano printf olha só já estou botando printf aqui olha lá o printf ele é uma ele é aqui ele é um comando interno mas em outras linguagens no awk etc ele é implementado como uma função que vai fazer a formatação dos parâmetros que forem apresentados para ele então ele é composto do nome da função isso e outras linguagens o nome da função uma definição aqui de formato e os vários valores que serão aplicados a esse formato nas outras linguagens inclusive no awk cada simbolo desse aqui por exemplo percentual s e outros que existem serve para guardar o lugar de quem vem depois dele numa sequência no caso tendo um ele só no caso do awk novamente de outras implementações eu só teria o primeiro valor que aparecesse depois da formatação aqui alunos nós já vimos que vai ser expandido para João, Maria, Luiz e Carlos correto? e a diferença entre o printf das linguagens e o printf do shell é que o printf do shell pode aplicar o formato a todos os valores que vierem depois então neste caso o percentual s e a quebra de linha que é esse barra n aqui está sendo aplicada a cada um dos valores expandidos aqui na variável alunos arroba e como eu tenho vários como eu tenho várias palavras cada uma delas foi acrescida de uma quebra de linha como eu especifiquei no formato mas printf é assunto para o futuro eu só achei que seria mais interessante do que fazer um loop for tá vamos fazer de novo com o asterisco eu tenho exatamente o mesmo resultado nada mudou e se eu puser assim entre aspas duplas opa aqui o asterisco depois eu explico deixa eu limpar aqui ó vou fazer de novo só para a gente ter espaço para visualizar é isso agora sim ó o asterisco vou voltar aqui se eu colocar entre aspas duplas o que que vai acontecer com essa quantidade de palavras expandidas elas todas vão ser consideradas que uma única palavra porque o espaço entre elas será tornado literal e por isso eu tenho apenas uma palavra que recebeu uma quebra de linha no final João Maria Luiz Carlos é uma palavra só pro Shell porque está entre as aspas duplas aqui e é o asterisco mas e se for o arroba olha lá o que eu tenho o arroba tem esse comportamento especial em vez de transformar tudo isso aqui em uma palavra só como aconteceu com o asterisco ele vai manter os espaços entre as palavras e vai preservar as palavras que foram recebidas com caracteres literais no caso o espaço entre Luiz e Carlos e por isso eu tenho João Maria e Luiz Carlos não mais como eram como aconteceu nos outros exemplos entendeu essa é a diferença entre o o o arroba e o asterisco em qualquer situação que eles apareçam inclusive na inclusive na na recepção dos parâmetros chamados parâmetros posicionais que são os parâmetros que a gente manda para o nosso script quando eu chamo por exemplo meu script ponto sh aí eu posso passar aqui valor 1 valor 2 valor 3 esses parâmetros que são apresentados sequencialmente aqui na linha do comando eles vão receber números e por isso vão ser chamados de parâmetros posicionais o arroba o arroba e o asterisco serve para a gente fazer referência a esses valores também e vai seguir essa mesma regrinha aqui entre as aspas duplas o arroba ele vai preservar os espaços das palavras que contenham esses espaços literais tá e aí espaço significa caractere em branco qualquer que ainda tem outras expansões acontecendo mas isso é assunto para depois eu falei o assunto é muito extenso tá o importante é isso e foi bem lembrado aqui a gente acabou vendo o Josiano deu essa dica para a gente tá aliás para falar em dica quem está tentando resolver aqui o a charada para ganhar o livro físico né o livro impresso que a Bárbara fez para a gente aí com todo amor e carinho né para a gente sortear na segunda-feira agora na live de segunda quem que está concorrendo aqui quem está tentando fazer aquele exercício eu só vou dar uma dica outra expansão olha aqui eco asterisco o que é o asterisco quem disse para mim o que é asterisco pode falar qualquer um não tem o que é o asterisco é um curinga conhecido como o caractere coringa legal tá é exatamente isso ele é um caractere que vai quando identificado aliás são três caracteres né que mais ou menos o asterisco a interrogação e a classe né que entra aqui ó um caractere de uma série de alternativas então aqui seria ou o caractere K ou o caractere J tá certo então isso esses símbolos esses caracteres são os caracteres utilizados nas regras de formação de nomes de arquivos e portanto vão fazer parte de uma das últimas expansões que o Shell faz que é a expansão de nomes de arquivo asterisco vai expandir para a lista de todos os arquivos existentes na pasta atual então olha só eco asterisco eu tenho aqui todos os arquivos da minha home olha que interessante e eu posso inclusive fazer isso ficar de uma forma mais bonitinha eu acabei de usar o printf printf percentuals barra n olha aqui a mesma coisa que aconteceu com a expansão dos valores da minha array aqui eu também não tenho uma lista de palavras olha só eu posso colocar inclusive com quebra de linha automaticamente sem fazer loop sem fazer nada eu não estou dizendo que não preciso fazer loop para solucionar o problema lá proposto né mas repara que uma simples expansão do Shell foi capaz de substituir o comando o que? ls que é o que muita gente está mandando ainda para os e-mails eu falo é 100% best você comprou o livro você pagou o curso e ainda está botando o ls está depondo contra mim não merece ganhar um livro impresso pela Bárbara Tostes né então esse é o desafio esse é o desafio montar uma listagem usando uma listagem de diretório você usuário informa o diretório e o seu script tem que mostrar o diretório bonitinho dessa forma sem usar nenhum comando que não seja um comando interno do bash até com o for vale até com o loop for vale até com o loop for vale porque o for ele é um loop é um comando interno do shell ele é uma palavra reservada que forma um comando composto que é um recurso built-in do shell então está valendo o que não vale é usar ls nem find o blau eu não estou sabendo desse desafio aí não porque você não assiste a live de segunda está vendo porque você não assiste mas eu também só vou fazer se tiver autografado se não vier autografado eu nem quero ctrl d encerra a sessão de ssh ctrl d o blau dá tempo de mais uma dúvida depois dá tempo agora também se você quiser não precisa ser depois não mas pode terminar o assunto está terminado estou zoando a virgínia que não assiste a nossa live de segunda é claro que você não sabe e também não lê nosso grupo lá porque no nosso grupo tem um robozinho mostrando a cada não sei quantos minutos uma mensagem e essa está no meio eu estava vendo ctrl b só um pouquinho ctrl b o exit também se faz mas o ctrl b e e comercial também deve terminar não não termina não na verdade eu já pensei que esses comandos aí não funcionam não e ctrl a e e comercial porque eu posso também já pensei não funciona só que funcionou fechando o terminal o exit também não faz não não ah claro que não vai fazer desculpe gente vocês estão no terminal read only a gente testou naquele terminal com acesso completo então funcionava mas vocês estão com apenas leitura então é de fato é só fechando o terminal eu esqueci que eu mandei esse para vocês tá fala aí Lando eu estava vendo aquela parte da aula 7 sobre sobre substrings e aí é a gente pega por exemplo se eu for pegar contando do final da string para o começo da nossa direita para a esquerda eu pego um valor negativo eu já fiz isso aqui usando loop é eu queria saber se tem alguma forma usando o echo ou o print shift de usar esse índice negativo para imprimir a string invertida de trás para frente você está dizendo sem usar um loop é é que eu fiquei curioso porque eu vi os números negativos não é porque a função dela é cortar mesmo uma parte da string por isso que isso é uma substring né aham mas com esse recurso especificamente não eu consigo fazer sem loop se eu utilizar por exemplo uma expressão regular ali no e uma variável que é gerada automaticamente que é o bash rematch tá bash rematch essa olha aí cadê o meu meu cursor deixa eu dar um q aqui primeiro bash underline rematch é bash regular expression match tá ou seja quando você faz uma deixa eu tirar isso aqui que vai ficar difícil de ver lá no youtube depois no odyssey também mas enfim quando você executa uma uma avalia uma expressão com um colchete duplo aqui ó vou ter que dar control l não tem jeito ó colchete duplo aí eu tenho aqui ó aí eu vou comparar uma determinada string usando o igual e o til e aqui eu tenho uma rejex tá eu não vou fazer isso agora porque é um assunto que vai dar um nó na cabeça de mais gente ainda independente do resultado independente do resultado inclusive nem precisava fazer isso aí também não era só pra saber se dava daquele jeito lá não daquele jeito não dá mas é interessante isso no momento que eu executo isso aqui e tem essa esse operador igual o til ele o shell automaticamente vai alimentar aquela variável bash rematch tá e e e e ela ele é um array é um vetor também o zero o índice zero vai ser toda a correspondência tudo que ele encontrou como correspondência numa no string só né agora aqui nessa rejex você sabe que expressão regular você pode ter algumas partes entre parênteses o que a gente chama de grupos tudo que estiver agrupado na sequência em que aparecer vai ser incluído no bash rematch com o índice na ordem da sua aparição então é muito comum a gente pegar e fazer a trocar os caracteres todos os caracteres aqui da string var né por exemplo por ponto então eu faria aqui ó vale a banana ainda né que é uma expansão então tá no assunto né vale o abacate também lá eu vou trocar tudo por ponto não não era assim era agora eu não vou lembrar disso mas enfim você troca todo é melhor fazer fora do rejex aqui mas enfim eu faço depois mas ó se eu trocar tudo tudo isso daqui ah sim claro agora sim é isso aí aqui é var tá certo é banana e aqui aqui que eu quero é pela quantidade a questão é a quantidade que eu não me lembro agora como é que eu faço com a quantidade então isso tá nos meus alfarrábios eu não vou me lembrar agora mas basicamente eu vou fazer o casamento de todas todos os caracteres acho que é chaves é a chaves quantidade não 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 é muito mais simples do que parece só que eu realmente não tô lembrando tá agora de cabeça esse é o tipo de coisa que a gente anota nos alfarrábios vamos observar quando tiver 6 aqui eu acho que é isso se eu fizer vamos ver se eu consigo fazer aqui né botar arroba pra ver todos não pegou não pegou inclusive tá dando tá bugado aqui o valor de bash rematch tá eu não sei por que não sei se não funciona em shell de log isso já aconteceu antes comigo e é provável que seja questão de shell de log mas eu prometo que eu mostro isso aqui pra vocês lá no grupo como uma das dicas porque eu vou pegar nos meus alfarrábios e passo pra lá mas basicamente a ideia é a seguinte eu tô pegando aqui e fazendo o casamento do valor de var que vai ser banana por exemplo tá e eu tô substituindo eu tô casando com pontos e esses pontos estão agrupados a ideia é essa os pontos estão agrupados então cada ponto desse é um caractere que casa aqui na minha string e esse casamento vai gerar Leandro uma array dessas variáveis tá desses caracteres e essa array pode ser exibida por uma expansão sem o você pode fazer a expansão a exibição desses valores desses itens através de uma leitura inversa desses índices aí fica fácil agora daquele jeito lá e o que o Leandro tá falando é o seguinte ó essa aqui vai ficar mais fácil de mostrar hoje de novo aqui ó var igual a banana ó claro tem o cifrão na frente var igual a banana aí eu vou fazer aqui ó eco var aí eu vou colocar sei lá um aqui tem que colocar entre as chaves e eu tenho um caractere que é o primeiro caractere da variável banana se eu colocar dois aqui eu tenho os dois primeiros caracteres três primeiros caracteres enfim num loop eu poderia fazer como o Leandro sugeriu aqui eu vou mudando de trás pra frente pela quantidade de valores até o zero e eu tenho a palavra escrita ao contrário né o que eu posso fazer também com isso é ao invés de pegar o último eu posso listar apenas remover o primeiro caractere todo o restante assim como eu posso fazer isso aqui ó e ter apenas a última letra ou então ter tudo menos a última letra tá isso aqui é o que a gente tá chamando de substring mas de fato esse sistema não é não vai produzir o que você quer sozinho tá porque aqui eu tenho uma expansão de cada vez entendi beleza tá mas valeu porque foi até bom que eu entendi melhor essa parte da substring e eu só queria entender aqui porque que o best rematch deu essa bugada aqui toda mas provavelmente porque eu dei um escrevi alguma besteira antes lá e isso ficou registrado nele mas depois a gente vê isso eu prometo que vai lá pro nosso pro nosso grupo do telegram ter aquelas dicas eu vou incluir isso agora mesmo que aliás eu já dei essa dica algumas vezes fala aí Josiano o best rematch ele vive dando esses bug aí também igual comigo às vezes eu fico um tempão pra resolver algum valor pra capturar algum valor e ele sempre dá esses bugs aí às vezes ele funciona às vezes não funciona mas isso não é ele que causa esse bug a gente faz alguma coisa que faz ele bugar normalmente é desse jeito exatamente e eu tô aqui quebrando cabeça porque eu fico cismado com essas coisas eu vou ter que buscar aqui o que eu vou fazer porque já vai dar duas horas de aula viu Virginia vai dar duas horas de aula tá vendo tá aprendendo bem mas ainda faltam seis horas ainda faltam seis mas não de gravação isso aí a gente faz depois depois mais tarde um pouquinho a gente inicia outra conversa bom eu vou fazer o seguinte eu ia pegar aqui que eu tenho anotado Laís Laís professor para escrever uma letra funciona sem o menos tal porque fica implícito como assim eu não entendi vou voltar aqui o exemplo para Laís vou pegar de novo só para a gente saber do que está falando você está dizendo assim ou Laís é isso que você está falando sem com com sem dois pontos com um só isso aí você tira o primeiro caractere é só que esse eu tinha colocado com menos ele não funciona assim o menos é aqui isso é o último caractere esse menos tem que estar separado desses dois pontos tá entendi porque isso porque isso daqui é outra expansão falei que tem coisa besta de expansão para mostrar e não dá para mostrar tudo numa tacada só e a aula sete é grande eu gostei muito dela e a oito é maior ainda isso está me dando um trabalhador de cabeça não faz ideia como está sendo gravar essa aula eu li lá eu li e testei as coisas lá da apostila porque já está lá né sim a apostila já está lá e vou e voltando a lembrar né vamos encerrar por aqui ó https pontos duas barras é blau araújo ponto com lá no primeiro tópico fixado já está escrito lá tudo o que você precisa para fazer esse curso aqui com a gente né o curso shell que não é esse aqui isso aqui é a nossa conversa de shell às sextas-feiras e está instituindo isso agora parece que o pessoal curtiu a ideia e eu estava sentindo falta de fazer mais alguma coisa além da live de segunda não gosto muito de gravar vídeo é sério eu descobri que eu gosto de fazer live tá então vamos ver se a gente consegue se encontrar às sextas-feiras aliás eu estava devendo isso já do ano passado eu falei que o além do best ia virar uma série né esse é o além do best tá o além do best é para a gente falar dessas coisas vamos voltar a fazer isso e vai ser feito assim papo com quem está aqui com a gente a fim de aprender pelo jit vocês conversam né e depois a gente bota lá nas plataformas como youtube e odyssey para quem perdeu essa chamada porque eu estou publicando no telegram estou publicando na sala deb.sp na rede matrix e estou publicando também lá no irc e enfim a gente está divulgando eu replico o que eu onde eu mais encho o saco do pessoal é no curso guinu que lá eu faço a publicação de todas essas coisas de live segunda curso de aulinha aí de bate-papo de shell estou sempre lá perturbando também no curso guinu lá no telegram você também deve se inscrever você que está assistindo esse vídeo agora não perca essa oportunidade se você não quer fazer o curso mas quer contribuir com esse trabalho você também pode fazer a sua doação com qualquer valor através dos meios que estarão aí na descrição do vídeo onde quer que você esteja assistindo vai estar lá no do odyssey vai estar no youtube e também no site deb.sp.org que é onde eu publico eu replico tudo isso que eu estou colocando também nessa série de cursos tá certo nessa série sobre shell não é necessariamente uma série de cursos e finalmente é claro tem a forma que eu mais gosto de contribuição que é aquela de você adquirindo o livro adquirindo o livro especialmente se você adquirir pelo pix ou pelo picpay você ali está me ajudando agora você ainda recebe o material para consulta e pode até participar do sorteio de segunda feira porque é um dos requisitos para participar do sorteio do livro da versão do livro que foi impressa pela nossa querida Bárbara tá certo alguém quer comentar alguma coisa antes de eu dar o stop aqui só um minuto eu só queria comentar uma coisa rápida por exemplo o que o Cretinho falou rapidamente aqui sobre rejex e de fato volta e meia eu estou estudando e eu gosto de ficar brincando com rejex e no começo essas expressões lá no início essas expressões que eu também não conhecia como expansão de variável eu sempre achei que rejex tinha a ver porque tu tem os mesmos símbolos onde tu tem as chaves tu tem o colchete tu tem o ponto que representa o caractere então eu acho que também vale muito para as vezes mencionar que a expansão de variável apesar de ter os mesmos caractere os mesmos símbolos aqui ele não tem a ver com rejex não tem a ver com rejex inclusive depois ficou aqui na minha cabeça será que eu poderia usar isso lá em parte do código do do gap do find sem que isso causasse algum tipo de confusão teria que dar um escape alguma coisa assim não veja bem se você vai esses caracteres que eu mostrei para você o asterisco a interrogação e aquela classe de caracteres que é onde você coloca os caracteres enfim que valem para aquela posição uma lista de caracteres válidos para uma posição na string isso aí não é rejex funciona diferente inclusive por exemplo o asterisco no rejex é um quantificador ele não é a representação de um caracter qualquer ou de uma determinada quantidade de caracteres ele precisa do ponto antes dele para indicar por exemplo um caractere ou qualquer coisa antes dele para ele quantificar então eles não são nem um pouco iguais né então dentro de um contexto de um find existem as sintaxes para você utilizar as regras de formação de nomes de arquivo e aí eles vão entrar tá como você também pode fazer busca por rejex então varia um pouquinho aí de acordo com o que você vai fazer tá não existe uma resposta pronta mas o fato é que você tem situações onde você pode utilizar caracteres de formação de nome de arquivo e tem situações onde você só pode utilizar rejex tá então isso tem que ficar bastante claro mesmo você tem toda a razão mais alguma coisa se não eu vou encerrar por aqui tá e vou dar uma saída correndo e depois eu volto para o papo de pós aula mas vocês fiquem à vontade se eu voltar aqui e não tiver ninguém eu vou ficar de boa também não vou ficar triste nem nada não vou brigar nem com a Virgínia para você ter uma ideia se ela não estiver por aqui tá certo então olha para todo mundo um grande abraço e até a próxima sexta-feira se tudo der certo e se vocês toparem fazer continuar com essa série grande abraço valeu professor falou tchau tchau tchau